Inscreva-se no canal e ative as notificações. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papas na língua, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão, hoje dia 11 de agosto de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal, vem aqui nesse cantinho, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, que é muito importante para você ser notificado de todo e qualquer vídeo que eu postar, né? E do lado de cá, você senta o dedo nesse like, é para sentar o dedo nesse like. Flamengo que no jogo de ontem diante do Grêmio, né? Sapecou aí 3x1 no Grêmio e encostou no líder Santos, que ontem perdeu, né? Perdeu para o São Paulo e no Palmeiras que hoje empatou em casa com o Bahia. É isso mesmo. Na rodada que vem, nós vamos pegar o Vasco no sábado, Palmeiras encara o Grêmio lá no sul e o Santos encara o Cruzeiro lá em Minas. Ou seja, Santos vai tomar uma piaba do Cruzeiro, vai continuar com 32. Flamengo vai dar uma piaba no Vasco, vai para 30. Palmeiras vai tomar uma piaba do Grêmio, vai ficar com 29. Enfim, Mengão vai para vice-líder e daí para frente é perseguição ao Santos e atropelar, ultrapassar e rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2019. É pensamento positivo sempre. E, né? Ansioso para o confronto com o Internacional de Porto Alegre, primeiro jogo das quartas quartas de final, né? Da Taça Libertadores. Tenho certeza que o Flamengo vai com tudo para cima do Internacional. O Flamengo tem que mostrar um futebol até melhor do que mostrou ontem, né? Ainda precisamos de alguns ajustes defensivos, compactação, defesa, meio campo e ataque, né? Mas estamos no caminho certo. Jorge Jesus está cada vez mais com o time na mão, né? Enfim, é bem verdade que temos que fazer alguns ajustes no nosso banco de reserva que tem jogador que eu já falei que não tem condição. É jogador para entrar faltando cinco minutos para botar correria. Não é verdade, Sr. Berril? É gente boa, legal, mas não tem condição de ser, de fazer parte desse banco de reservas do Flamengo. Falta de opção não é. Bota a garotada que está mostrando aí para que veio. Jogadores como Lucas Silva, Vitor Gabriel. Dá oportunidade a esses garotos. Eu canso de falar aqui no canal. Pelo amor de Deus. Entendeu? Enfim, time ontem. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson. Gerson polivalente. Jogador que surpreendeu muito ao Jorge Jesus o fato de não ter sido aproveitado lá na Europa. E de lembrar que a torcida do Roma deu graça a Deus dele ter saído. Agradeceu a gente. Nós que temos que agradecer a Roma. Obrigado, ó. Beijo para vocês, Roma. Valeu. muito obrigado pelo reforço. Muito obrigado. Enfim, tenho recebido mais uma vez. Assim foi com o Rafinha quando eu noticiei em fevereiro. Foi o primeiro. Felipe Luiz também durante a Copa América. Vem pessoas entrando no meu canal, falando de barrigada, falando disso. Eu tô bloqueando. Eu tô bloqueando. Porque quem me acompanha desde o início conhece o meu trabalho. Sabe da seriedade. Sabe da idoneidade. Ah, porque o Marcos Braz. O Marcos Braz também falou que o Felipe Luiz não tava certo. O Marcos Braz também falou que o Rafinha não tava certo. Então, o meu trabalho eu faço para os meus inscritos. Procuro a notícia em primeira mão em respeito aos meus inscritos. E tem pessoas que vem, ah, mas não saem em lugar nenhum. Mas essa, esse aqui é o tchan do negócio, filhão. Esse aqui é o grande negócio, a notícia em primeira mão. Do que ficar fazendo trabalho burocrático. Tem colegas no YouTube aí que tá falando que é barrigada minha. Não cito o meu nome, mas a gente sabe, a gente não é bobo. Mas esse mesmo coleguinha faz o serviço burocrático. Eu não tô aqui pra fazer serviço burocrático. Eu tô aqui pra trazer a notícia em primeira mão, sim. Toda vez que eu tiver eu vou trazer sem medo de ser feliz. Tá? Porque eu trabalho em prol dos meus inscritos. Eu quero um canal verdadeiro. Por isso eu não fico enchendo linguiça. É a notícia. Toma lá Dakar. É a verdade. É a notícia. Aqui, ó, é flamenguista raiz. Eu vou ao estádio desde moleque. Aqui não é flamenguista Nutella, não. Então, respeitem o meu trabalho como eu respeito a todos vocês que vêm aqui no meu canal. Valeu? É aguardar aí. Balotelli é nosso, tá? Tranquilidade. Vem tranquilo, Balotelli. Pode vir tranquilo, que vai ser bem tratado. Valeu? Um beijão no coração de vocês. Saudações, Brunegras. Senta o dedo nesse like aí. Lembrando que com 50 mil inscritos, sortearei o Manto Sagrado aqui ao vivo pra você. E com 100 mil, dois mantos sagrados. Valeu? Saudações, Brunegras. Um beijo no coração. Fui!